Oi, estou passando para te convidar para entrar no nosso canal do Telegram. Você pode pensar, Cristine, não gosto, não gosto do Telegram, estou acostumada com o WhatsApp, não quero entrar no outro Telegram. Mas eu insisto que você entre no nosso canal do Telegram. Vou te explicar por quê. Primeiro, porque eu sei que você tem dúvidas, mas ao mesmo tempo você precisa estudar. Lá, a gente consegue, no mesmo ambiente, criar um espaço de estudo e também um espaço para tirar dúvidas. Então, a gente consegue, no canal Mãe Pâncreas do Telegram, a gente consegue colocar todo o conteúdo que é gerado no Instagram e no YouTube. Então, e-books que são compartilhados, vídeos, vídeo-aulas, posts, textos e, anexo a isso, a gente tem um chat. Então, você consegue colocar em cima do vídeo, naquele vídeo-aula, daquela explicação, a sua pergunta. E para aquele vídeo, para aquelas perguntas que estão naquele vídeo, a gente consegue responder. Não fica aquele monte de perguntas espalhadas, sem nexo, que a gente vê nos grupos de WhatsApp. Ali fica, em cada vídeo, todas as perguntas referentes a ele. Então, fica muito mais fácil de responder as suas perguntas. Fica muito mais fácil de você se localizar. Você tem acesso a todo o conteúdo que já foi postado. Se você não quiser entrar no chat para conversar, você também não precisa entrar. Você pode ficar apenas na parte de estudo, de conteúdo. Mas, se você gosta de conversar, se você quer tirar dúvidas, você pode fazer parte dos dois. Os dois são integrados. O chat no canal de estudos. Então, vale a pena você entrar. Fora que é um espaço só. Então, fica muito mais fácil para mim e para a Sandra, que trabalha comigo, dar suporte a vocês, tirar as suas dúvidas, conversar com vocês. Então, facilita muito. Não adianta a gente ter um milhão de grupos de WhatsApp, sem supervisão, que são feitas perguntas, que são respondidas de forma aleatória, que não tem como a gente ver se são respondidas de forma correta. Então, eu te convido a entrar hoje no Telegram. Eu vou colocar o link aqui embaixo do chat para você entrar, para a gente conseguir te ajudar com toda a tranquilidade e com todo o carinho que você merece. Vou te inspirar lá. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.